Tem posturas, tem muita gente querendo fazer pra si e não pra Deus Então é isso que a gente passa um pouco, né Rafael? Fala um pouquinho depois pra galera, o que você aprendeu? Fala um pouquinho depois pra vocês Fala um pouquinho depois pra vocês Fala um pouquinho depois pra vocês Estamos aqui com o DJ Daniel, do Electrocristo Juntamente com a sua noiva, que é intercessora também Boa tarde pra vocês Boa tarde Boa tarde Daniel, conta um pouquinho pra gente como é esse projeto Electrocristo O Electrocristo surgiu há quatro anos atrás Com um grupo de DJs E resolveu se reunir pra fazer esse projeto Que é de levar aos jovens a palavra de Deus De uma forma diferente, renovada E tentar resgatar os jovens que estão nas baladas seculares, né? As baladas do mundo E trazer eles de volta pra igreja E mostrar pra eles que eles não precisam de drogas Nem de álcool, nem de prostituição Pra se divertir Basta ter o coração aberto Deixar Deus agir na vida deles E vamos dançar Vamos louvar Ser feliz como qualquer jovem é feliz aqui De uma forma santa E como surgiu essa ideia desse projeto de vocês? Como foi? Vocês eram de baladas seculares também? De repente, conta pra gente como foi O surgimento, né? Desse programa Assim, eu vou falar mais por mim Porque cada DJ tem uma história Então, assim Quando eu tive a minha conversão Eu sentia muito que faltava algo dentro da igreja Pra mim poder ficar totalmente na igreja Então, assim Como eu era um jovem que ia pras raves Eu fazia uso de êxtase, né? Virava as noites dançando através da música eletrônica Porque a minha história sempre foi dentro da música eletrônica Então, eu sentia isso dentro da igreja Então, eu tinha que, mesmo na conversão Sair pro mundo pra ouvir o estilo de música Que eu gostava Pra poder dançar aquilo que eu gostava Então, eu falei Se eu preciso ter dentro da igreja Por que não, né? Fazer esse movimento Fazer isso de dentro da igreja Afinal, tudo é de Deus Todos os estilos musicais são inspirados por Deus, né? O homem que corrompe através do inimigo de Deus, né? Encarnido, corrompe tudo Então, assim Vamos transformar Trazer de volta pra Deus o que é de Deus E trazer os jovens também Moçar, então eu falei inicialmente Pro jovens verem Que não precisa de nada Daquilo que o mundo oferece Ele tem aqui dentro da igreja E hoje, depois que surgiu, né? A Electro Grisso Outras bandas, assim DJs, né? Que trazem a música eletrônica A música católica Para os jovens Surgiu também a Cristoteca Vários eventos que a igreja promove E você, vendo o seu lado pessoal Assim, vocês conseguiram alcançar o objetivo de vocês Como vocês se sentem? Passando esse som e vendo tanta gente jovem Não só os jovens Mas puxa mais pro jovem Curtindo Uma música Uma noite santa, né? Eu não digo que a gente conseguiu alcançar o objetivo Cada dia que a gente vai Cada missão que a gente vai Porque a gente somos missionários Além de ser DJ Nós somos missionários, né? Porque Deus age Através do Espírito Santo em nós E Ele que conduz a festa A cada dia que nós vamos É uma missão diferente É um objetivo diferente Então a gente se sente Completo Quando Aquela missão que nós vamos fazer Pelo menos um jovem foi convertido Então ela não acaba o objetivo Ele é constante É a cada missão que a gente sai pra fazer O jovem Um jovem Sendo convertido Aí foi feito naquele dia Amanhã tem mais Porque tem muito jovem pra resgatar E vocês são de onde? Onde que vocês, né? Vocês falaram que dá um curso, né? Pra DJs Mas vocês são de onde? Bom, eu sou de São Caetano, né? A Laila também é de São Caetano Aí tem Os outros DJs Um é de Campo Limpo Paulista O outro é do Embu, né? São várias cidades Só que nós somos de São Paulo Então a gente realiza o curso Lá na Paulinas Lá na Livraria Paulinas Lá na Línea do Domingos de Moraes Porque elas acreditaram muito nessa Nessa proposta de evangelizar Essa forma renovada de evangelizar Então abriu as portas E falou Vamos lá Porque a gente sentia muito isso Essa necessidade de ter mais jovens Evangelizando outros jovens Porque fica difícil A gente A gente Tem a nossa vida A gente trabalha Estuda Então Às vezes tem que sair Viajar Então a nossa missão é fazer com que Em todo o Brasil Tenha DJs para fazer isso Porque é aquela coisa A mestre é grande Mas os operários são poucos Então a intenção do curso é essa Para que abra mais ainda Esse leque de opções Das cidades Que não é de São Paulo Poderem ter isso Que a gente tem aqui em São Paulo E a Laila Como é a Laila? Você é noiva De um DJ Bem requisitado Graças a Deus Porque eu acredito que deve ter Vários eventos Vários turnês E intercessora também Eu acredito que deve ser Uma batalha espiritual bem grande Conta um pouquinho para a gente Eu sou noiva Intercessora Às vezes não é fácil A batalha A gente tem que estar sempre batalhando A conversão é diária Mas a gente tem que estar sempre orando Oração acima de tudo Muita fé E batalhando Para que a gente Sempre faça o melhor Porque para Deus Sempre melhor E eu espero estar sempre Do lado dele Buscando Nessa entidade Buscando servir a Deus Da melhor forma possível Nós gostaríamos De agradecer A participação A colaboração De vocês Para a nossa TV E Nossa Senhora Que Deus Nossa Senhora Possa interceder sempre Pela missão de vocês E nós gostaríamos Que você deixasse Uma mensagem Para aquele jovem Que está assistindo Ou que está ouvindo O nosso programa Pela rádio Para curtir esse som Ou quem não curte ainda Faz um convite Para eles Uma frase muito Assim Que cabe muito Nesse momento É uma frase Que o Papa João Paulo II O mundo disse Que nós precisamos Dentro da nossa igreja Jovens Que usem calçadins Que comam pizza Que dançam Que cantem É isso que precisa E você jovem Que está aí assistindo É o futuro Da nossa igreja Então vem Então vem Vem aqui louvar com a gente Vem dançar com a gente Vem sentir essa alegria Você que nunca sentiu Vem sentir com essa alegria De louvar o Senhor E de ver O sorriso No rosto Eçampado De cada jovem De cada família Como no caso Desse exemplo Famílias inteiras Aqui Dançando E louvando Ao Senhor Vem sentir Talvez Deus Está te chamando Nesse momento Para você fazer parte Dessa missão Tão importante Talvez é disso Que você precisa Para poder se transformar Se resgatar Para você poder Resgatar a sua família Então vem Vem fazer parte Dessa união Desse movimento Tão importante Que está Transformando A nossa igreja católica Católica Ser católico Não é ser carola Não É dançar É louvar É se divertir É pular É gritar É isso que é ser católico E ser feliz Então vem com a gente Vem sentir essa emoção Tão grande De Deus Dentro de você Tão grande